E aí, povo do YouTube, como tá o senhor? Como tá a senhora? Deus, entorte meu dedo. Então, espero que vocês estejam bem. Vamos fazer o seguinte. Depois do 18, vem o 19 e o 20. Eu venho aqui convidar vocês a falar bastante palavrão. Sim, nesse vídeo nós vamos falar palavrões. Se você não quer ouvir palavrões, saia desse vídeo. Mas se você é menor de idade, pode ficar nesse vídeo que ele vai ser aproveitável para ti. Vamos falar dos palavrões. No YouTube é proibido, mas com a minha criatividade eu vou falar de palavrões e espero não ser censurado, porque eu vou te falar. Tá difícil a questão do YouTube. Qualquer coisinha que você fala é censurado. Qualquer denúncia que um clientelho faz é censurado. Ai, qualquer denúncia de um espírita é censurado. Vamos falar palavrões. Eu lembro que na minha infância eu tava estudando, acho que eu tava ainda na terceira, quarta série. Ai eu vi aquela palavrona, aquele palavrão, né? Nós estamos aqui falando sobre palavrões. Porque depois o YouTube vai dizer que esse thumbnail, esse título é desrelacionado com o que eu tô falando. Ai, YouTube. Vamos falar palavrão, YouTube? Aí eu tava na minha infância, né? E eu vi aquela palavra. Paralelé-pi-pe-do. Nossa, quando eu ouvi, eu lembro que eu era pequenininho. E eu fiquei pensando, nossa, que palavra gigante. Então eu venho aqui trazer um desafio a vocês. Qual é a maior palavra na língua portuguesa? Qual é o maior palavrão na língua portuguesa? Eu di um Google agora há pouco e observei que a... Canta, passarinho. Canta, passarinho. Eu observei que o maior palavrão oficialmente reconhecido na língua portuguesa tem 46... Ai, 46 letras. Mas dá uma pesquisada aí. E aquele que conseguir escrever aí embaixo nos comentários o maior palavrão, eu vou fazer um vídeo a você, endereçado a você e explicando esse palavrão do qual você fez uso. Então, povo do YouTube, vamos falar bastante palavrões. E é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, sejam ateus. Fiquem bem perto dos palavrões. E é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.